O orador de rua Givaldo Alves, que foi espancado por ser flagrado tendo relações sexuais com a mulher de um personal trainer em Plamaltina, foi convidado para se candidatar a deputado federal ou distrital. Ao menos quatro partidos teriam contatado o homem após a viralização do caso e de sua entrevista narrando o acontecimento. A intenção seria lançá-lo na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados ou na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Divaldo se defendeu das acusações de estupro, disse que não sabia se tratar de uma mulher casada e afirmou que tudo foi consensual. Mais um político vem aí, José Maria Trindade, um minuto para você. É o nosso Tiririca. Esse caso rodou o mundo e gerou piadas, memes para todos os lados e há, inclusive, um grande comentário aqui em Brasília sobre essa situação de um Tiririca brasileiro. A Câmara Distrital aqui é a Assembleia Legislativa dos Estados, por exemplo, em São Paulo. Nós não temos Câmara de Vereadores e a Câmara Distrital faz os dois papéis, de Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa. Eu acho isso uma piada um tanto quanto perigosa. Não se pode brincar com política desse jeito. Esse rapaz, ele tem problemas e, pelo visto, pelo que nós olhamos aqui, a mulher também. É uma situação que tem que ser decidida pelas autoridades e não brincadeira política.